Nunca abra a porta às 3 da manhã em Ohio. As câmeras de segurança, conhecidas como Ring, são sistema de câmera com campainha sem fio, que pode ser fixado ao lado da porta de sua residência, e não é de hoje que vem surgindo vídeos assustadores capturados por ela. O último vídeo viral capturado por uma câmera dessa é o Open the North, que mostra um senhor que parece ter bebido demais, exigindo repetidamente para abrir a porta. O ambiente assustador de um estranho tentando abrir a porta às 3 da manhã, mais sua pronúncia chamando porta de Nor ao invés de Dor, fizeram o vídeo explodir na gringa. Esse vídeo foi publicado em 30 de outubro de 2022, pela usuária Samantha Rose. O vídeo conta com a legenda, POV, você está sozinho em casa e acorda com isso às 5 da manhã. O que você faria? E aí, o que você faria se você estivesse dormindo e sua campanha tocasse às 5 da manhã, e era um velho mexendo na maçaneta e falando Abra Norta. Não sei você, mas os criadores de memes que estavam distantes fizeram que melhor sabem, que é zoar. O vídeo explodiu na internet no final de 2022, entrando em 2023, e um dos memes mais populares foi do canal Jimmy Wells, que imita um popular canal de notícias americano, chamado Inside Edition, com ele criando em seu canal o Outside Edition, que se baseia em espalhar notícias falsas e irônicas, principalmente sobre Ohio. Em um de seus vídeos, ele falou sobre o caso Open The Nor, onde ele fingiu ser o morador de Ohio, que foi perturbado pelo senhor, e por causa disso, ele quer dar o fora de Ohio. Open The Nor. Open The Nor. Open The Nor. Open The Nor. I think it's about time I get the fuck out of Ohio. It's 8 in the morning, I'm just having my morning coffee, then my rain notification goes off. I checked my rain camera, and there's this NPC that just spawned in talking about Open The Nor. Open The Nor? You got me fucked up if you think I'm opening the nor for him. O vídeo Open The Nor se tornou viral, com as pessoas imaginando o Walter Jr. de Breaking Bad, dizendo a frase. Open The Nor. Open The Nor. A reviravolta na história que a usuária Samantha Rose, que postou o vídeo viral, é na verdade a filha do senhor. O vídeo foi capturado no Alabama, e o pai de Samantha estava tentando entrar em casa de manhã. A filha viu a filmagem do pai, e criou toda uma história, para parecer que era um estranho na porta. Já que Ohio nos memes ficou associado a um lugar onde só lá acontecem coisas estranhas e sobrenaturais, o Jimmy Wells decidiu trollar a galera, dizendo que ele era a pessoa que estava dentro de casa. Completou dizendo que era em Ohio, o que fez com que o meme se espalhasse ainda mais. Os vídeos de câmeras de segurança já tem um ar naturalmente assustador, e o vídeo do senhor na porta tem um conjunto de elementos interessantes. Só a pronúncia de porta, a sensação de medo pelo contexto criado, colocando como se fosse em Ohio, foram os motivos que o vídeo se torna tão viral, com Open the North virando mais um clássico dos memes. Open the North! Open the North! Open the North!!!